A Polícia Judiciária Civil do município de Juína prendeu mais um jovem envolvido com a criminalidade aqui no município. Os policiais já estavam monitorando a residência desse suspeito, porque havia informações de que ele estava praticando a mercância de entorpecente e que também na sua casa havia munições armazenadas. Os policiais, na tarde de ontem, monitoraram o momento que o suspeito chegou em sua residência, fizeram abordagem e lá acabaram encontrando uma quantidade de entorpecente, pasta base de cocaína, maconha e também pouco mais de 50 munições. O jovem foi autuado em fragante de delito, trazido até a delegacia da polícia. Essa ocorrência se deparou com a equipe de investigadores que já estavam investigando esse jovem. E no final da tarde de ontem, eles lograram o êxito em localizá-lo e ao ser abordado, ele dispensou algo no mato, mas assim que os policiais pegaram o que ele dispensou, constatou que eram munições e pasta base, dois invólucros de pasta base e um de maconha. Então, de imediato, eles já vieram para a delegacia, para os próprios investigadores, são os condutores, e o procedimento foi feito. Então, ele foi autuado por posse ilegal de munições e tráfico de entorpecentes. Inclusive, esse rapaz que recentemente completou 18 anos, já quando menor de idade tinha outras passagens também, né? Sim, ele já teve outras passagens aqui na delegacia, já teve alguns episódios envolvendo ele. A polícia civil está investigando se ele pertence à organização criminosa ou a delegacia? Com certeza, a gente já está fazendo essa investigação. Nós temos o sistema que nós alimentamos sempre com informações dos presos, principalmente aqueles envolvidos com entorpecentes. Então, caso ele seja envolvido com tráfico de drogas, a gente vai descobrir. Também com ele foi encontrado dinheiro e muitos cheques também? Muitos cheques. Foram encontradas algumas folhas de cheque em branco, provavelmente furtadas, né? E uma parcela em dinheiro. E junto também foi localizada uma balança de precisão, que é o que configura, no caso, o tráfico de drogas. Porque essa balança é usada para pesar as quantidades de entorpecentes para poder vender. Nós mandamos para a Politec para ver se tem resquícios de drogas nessa balança. Mas a gente tem certeza que ela era usada para pesar os entorpecentes. O suspeito Diego Henrique, do nascimento Eger, foi encaminhado na manhã desta quinta-feira para o CDP da cidade de Juína e vai ficar preso à disposição da Justiça. Conforme nós levantamos, ele já possui passagens, quando menor de idade. Participou de um roubo na residência de um casal de médicos e também de conveniências localizadas no bairro Padre do Ilho, no município de Juína.